Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos. Graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Eu quero deixar um recadinho aqui direcionado para as mães. Mães, não parem de orar pelos seus filhos. Por mais que as pessoas digam, não adianta. Por mais que as pessoas tentam desmotivar você, eu estou aqui dizendo para você, no nome de Jesus, não deixem de orar pelos seus filhos. Os seus filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Quem deu esses filhos para você foi Jesus, foi Deus, para que o nome dele fosse glorificado. Eu sei que você está passando por um período difícil agora. Talvez descobriu que o filho está nas drogas, na homossexualidade. No crime, na prostituição. Eu não sei em que situação que você está aqui. Mas eu, como mãe, estou aqui para dizer para você que Deus ouve as nossas orações. Deus atende as orações de mãe, as orações de pai, as orações daqueles que clamam com o coração quebrantado e contrito. Você não teve filho para Satanás destruir. Você não teve filho para as drogas destruir. Você não teve filho para a homossexualidade ou para a prostituição. Você não teve filhos para isso. Os seus filhos irão te dar uma alegria muito grande. Hoje eu estou colhendo o resultado das minhas orações. Os meus filhos estão voltando para Jesus. Eu tenho três. E eles estão retornando para a presença do Senhor. Porque o diabo, ele afronta os pais. Mas principalmente aqueles, principalmente aqueles que estão na presença de Deus. Principalmente a alegria de Satanás está afrontando aqueles pais e mães que estão na presença de Deus. Mas nós estamos aqui para dizer que os nossos filhos são herança do Senhor. Que os nossos filhos nasceram para glorificar o nome de Jesus. Por isso eu digo para você, não parem. Não parem de orar. Continue orando. Muito em breve, muito em breve aqui, eu vou estar postando o testemunho dos meus filhos. Para que vocês saibam. Muitas vezes, irmãos, eu ia para missões junto com meu marido. E eu falava para Deus, Senhor, eu estou indo pregar a palavra do Senhor para pessoas que eu não conheço. Para pessoas que... Eu estou indo pregar a palavra com meu coração dilacerado. Porque os meus filhos não estão na tua presença. E Deus falava para mim, ser meu servo, ser meu discípulo, curar as feridas dos outros com a sua sangrando. Olha que difícil. Olha que missão quase impossível. Mas com Jesus a gente consegue. E eu ia pregar a palavra independente da situação que eu estava passando. Muitas vezes fui louvar chorando, pregar a palavra de Deus chorando, com meu coração doendo. Mas eu nunca desacreditei do poder de Deus, nunca duvidei. Porque tem gente que está na presença, acredita que Deus faz na vida de todo mundo, menos na vida dele. Não tem gente assim? Ah, Deus faz na vida de A, de B, mas na minha? Não, Deus vai fazer na sua. Continue pregando, independente da sua situação. A sua situação não determina o seu futuro. Você está passando por uma aprovação, por uma situação difícil. Mas continue acreditando, continue crendo. Deus vai fazer milagre na sua família. Salvar o seu marido, o seu filho, a sua parentela. Vá fazer a obra de Deus, vá pregar o evangelho. Nunca desista e sempre creia. Deus é infinitamente poderoso. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Deus te abençoe. Receba essa palavra. Continue orando. Não desista. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.